Oi, eu sou Olivia Smith. Estou extremamente emocionada pela oportunidade e pela turma do Sporting. Não posso esperar de ver todos vocês no jogo. É oficial. Olivia Smith é reforço do futebol feminino do Sporting. Depois da experiência no Campeonato do Mundo, o entusiasmo volta a ser grande. Estou muito emocionada por estar aqui. Depois da minha experiência na Copa do World Cup, estou ansioso para este momento. Acho que é uma oportunidade muito emocionada para mim. E isso é algo que estou ansioso para a minha vida. Para finalmente estar em um ambiente onde eu posso crescer e eventualmente fazer a minha marca neste programa e depois continuar. Rumo agora ao Sporting, à procura de espaço para mostrar as mais valias. Eu senti que estava pronta para o nível de pro e finalmente estar em um espaço onde a minha técnica e tudo é apreciada e valorizada e complementa a todos outros. Conheceu o mundo do futebol em Tenridat, passou por o futebol canadiano e a última paragem. Antes de um emblema de Alvalade, foi o Pennsylvania State, na Liga Universitária dos Estados Unidos. Foi a atleta mais jovem da comitiva do Canadá no Mundial de 2023 e foi ainda a mais jovem de sempre a estrear-se pela seleção do próprio país. Com 15 anos, um motivo de orgulho. É um estudo. É um honra e um privilégio. Mas também estou muito agradecida pela oportunidade de jogar a esse nível, a uma idade tão jovem. E eu tenho certeza que tenho muitas coisas que vou trazer para este ambiente. Traz aprendizagens para o clube e o que os adeptos podem esperar de Olívia são golos. Eu diria que estou muito ataca-mejada, muito competitiva e forte. Eu gosto de ir para o golo e eu gosto de ganhar golos. Para além dos golos, há outros objetivos que quer concretizar no clube leonino. Entusiasmo é palavra de ordem na hora de assinar pelo Sporting. Olívia Smith é liou até 2026. E mais uma cara nova para a época 23-24 do futebol feminino do Sporting Clube de Portugal. Vamos!